Imagine um lugar com chopp gelado, música ao vivo, com espaço aberto, com vista privilegiada e com deliciosas opções vindas da cozinha, de almoço a petisco. E ainda tem estacionamento grátis e o seu animal de estimação é muito bem-vindo. Ah, e se você vier de aplicativo de transporte, o valor da sua corrida pode ser convertido em chopp. Quer saber onde eu estou? Te conto logo depois da vinheta. O Zine Visita veio até o Deque Chopperia aqui, na Estação Salva Terra. E quem vai contar pra nós o que o Deque Chopperia tem de melhor é a Roberta. Roberta, diz aí quais são as maravilhas que vêm dessa cozinha? As nossas maravilhas foram criadas dentro da casa, através de alguns estudos, pesquisas. E hoje a gente vê que o cliente, diante do ambiente que a gente tem, ele procura uma boa carne, um bom acompanhamento, petiscos que não podem faltar. Hoje a gente tem a picanha, o molho de gorgonzola, temos a nossa asinha recheada também, que é um sucesso. A tilapia, um molhozinho tártaro, que o cliente também fica muito satisfeito. Acho que tudo isso combina muito com o ambiente, com o chopp artesanal do nosso parceiro, Mr. Tugas. Trabalhamos com as cervejas especiais também do Mr. Tugas, da Antuérpia e da Noi. Às sextas-feiras à noite temos pop rock, sábados também a gente tem um rock nacional. E durante o domingo temos o nosso tradicional sambinha. Durante a semana, de terça à sexta, oferecemos uma comida bem caseira, preparada também por nós. Uma comidinha bem saborosa, onde o cliente vem, escolhe a sua própria carne e os acompanhamentos servem também à vontade. E vale lembrar que o DEC é uma casa bivalente. Você se sente na praia de dia e à noite é aquele clima de beatbox, amigo. Com certeza. Eu gosto muito do ambiente aqui do DEC, é um ambiente aberto, não é um bar fechado. E um diferencial que eu vejo de outros bares da cidade é que serve champanhe no balde, é uma coisa que eu gosto. A Estação Salvaterra já é um lugar tradicional na cidade. Agora com a opção do DEC, a gente consegue ter um visual bacana, tem uma boa gastronomia, o local é muito adequado para poder trazer a família. Esse clima onde as pessoas vêm para se divertir, torna isso aqui um ambiente muito gostoso, um ambiente muito salutar e eu recomendo a todos. E aí, gostou de conhecer comigo o DEC Chopperi aqui na Estação Salvaterra? Então lembre-se de deixar o seu curtir, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e se você nos assiste no YouTube, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações no sininho. Aproveite para chamar os amigos aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Se beber, não dirija. Chama o aplicativo a que você converte em chope. Chama o aplicativo a que você conhece.